E aí galera do canal, estamos aqui mais uma vez continuando a nossa série do Fino Grown Fish Não sai desse vídeo mano, deixa o like aí, assiste aí, você vai gostar mano, vai ser engraçado esse negócio aqui Então, vamos lá O que você tem a dizer pra mim de um cachorro d'água? Sem delongas, vamos nessa Mano, eu sou... Mano, o bicho é meio vesgo mano, que da hora velho, olha isso, cachorro d'água a velocidade mano Ah, vamos ser os cachorrões que vai dominar o oceano aqui agora É o dogzão de elite Mano, e eu posso fazer cardume ó, se não tem uma ganha Pera aí, que o cachorrão d'água vai se dar mal né Mano, e por que toda hora fica aproximando as partes do bicho na tela? O que aconteceu? Aí, 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 não! Não! Você é um monstro! Meu Deus mano, os bichos acabaram comigo numa... Meu Deus! Mano do céu! Ah, vocês vão ver Vou pagar o carro Carro pelo que fizeram Primeiro começar com esse aqui né? Mano, se não estão vindo pra cima de mim, não é porque eu não consigo enfrentar eles Meu Deus mano, meu Deus Mano, será que... Pera aí, eu sou um cachorro d'água ou será que eu sou um cachorro e... Será que eu consigo andar na terra de voaça? Mano, eu vou pegar esses peixes aqui Tá vendo? Você acha que aguenta? Você acha que feita meu irmão? Você acha que feita? É assim não, o cachorrão d'água vai ensinar lição aqui, viu? O cachorrão d'água é meu, hum? O cachorrão d'água vai Venha, venha peixinho, venha Venha peixinho Vamos peixinho, pelo amor de Deus peixinho Morre peixinho Olha peixinho, isso... Deu, 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 deu Não! Não! Sai, tio Saulo! Pelo amor de Jesus Cristo Aí, 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 aí Vamos dar no pé, mano Mano! Meu zóio, mano Meu zóio tá vermelho Como assim, cara? Pô, desavermelhou Mano, meu zóio, meu olho tinha ficado vermelho Mano, não consegui comer nada, velho Eu sou uma negação Cachorro d'água negado, mano Meu Deus Vamos comer alguma coisa aqui, mano Eu tô muito ruim pra comer, velho Olha isso Level 1 ainda, meu pai do céu Não aguento nada mesmo, não Ó, tem a estrelinha do mar ali Vou começar na maciotinha, então, né? Olha isso Ficar mostrando as partes do cachorro na tela, rapaz Que isso? Eu sou um dog meu Vem, bora pra level Nossa Que idade de ir pra um level Cachorro d'água Eu tô na dedo da carreteza Porque eu sou um cachorro d'água Olha só Tá tonto, mas come Mas se não levou, filho Ficar girando no meio do mar Aí não dá, não Agora Tem aquelas Bactérias Aqueles Planktons Filuminescentes Que ficam Doando Vou tentar comer aquilo Deixa eu comer logo esse Posse aqui Boa, beleza Vamos lá Cadê os Planktons? É, pelo visto Caçar peixes É mais lucrativo, né? Faz que seja mais arriscado Não quero ir pras partes muito futas não Porque não adianta, mano Dê uma Pocada de um predador lá e varava pra mim Opa Venha Venha Já cresci, meu irmão Já cresci, meu irmão Venha Precisa no quê? Precisa no quê? Precisa no quê? É, cachorro d'água Vamos lá Cachorro d'água, rapaz O que é cachorro d'água? Ah Já foi Poxa Tô pensando que Nós não pegamos não Aí, ó Pô, a cachorrão d'água foi Foi bom Foi bom Foi bom Estamos no level 2 Já estamos indo pro level 3 Quando já aumentou, ó Daqui a pouco começa a engolir esses negócios Sem precisar Morder Aí fica bom Dá pra engolir já sem mastigar nem nada Aí já vai ficar Bom demais Vai nessa evolução Hehehe Agora esse negócio aqui Ele recebe menos dano, ó Eu tenho que deixar abrir a boca mais, né Talvez seja isso Quero um... Ali Vocês me deram prejuízos? Venha, você veio para La Muerte Ih Mano, vocês ouviram falar de Resident Evil 4? Ai, não, não, não Larga Larga, pelo amor de Jesus Ah, mano, já era Já era, já era Já era Vai, tubarãozinho Larga aí, eu Larga aí, eu Larga aí, eu, mano Larga aí, por favor Por favor Meus olhos estão vermelhos Ai, meu Deus Ele tá vindo, mano Ele tá vindo, mano Eu sou mais rápido que ele Mais rápido que ele Mais rápido que esse nojento Vai, vai, mano Vai, mano Me deixa Faz Ai, meu Deus Ele tá ali ainda Acho que ele... Eita, dois não Dois não Minha vida tá baixa, mano Abaixa Dois não Dois não Foi por pouco, mano Ó, tem o Iktyu ali O Iktyu Sauron Ele é passivo no arco Aqui ele... Falta pra descer, mano Vou pra... As beiras de praia Vamos ver se eu sou o cachorro d'água Da terra Vamos lá Não consigo andar na terra Eu não sou o cachorro d'água Mas... Sou apenas o cachorro d'água Iuhu Ai As minhas patinhas não se firmam mais na... No seco Então vamos continuar nadando Continue a nadar Continue a nadar Opa Não, recua, recua, recua Eu sou level 11 agora Já estão bem melhores as coisas pra mim Agora eu preciso Cretar de verdade O que é isso, mano? O que é raro é aqui, irmão? Não tem, não? Eu pensei que tinha um... Um peixe dentro da pedra, mano Agora aqui deveria ter cascudo, né, mano? Não tem Peixe cascudo Quem já ouviu falar? Acari Bagre Opa, pedra Mano Farões nervosos ali Insanos Valeu os pléptos bioluminescentes Me alimentar um pouquinho Vamos ver se eu pego mais um level Que susto, mano Meu Deus Mano Aqui estou eu Mais um dia Em outra sobrevivência Vamos ver até onde a gente chega, mano Será que o cachorrão aquático Vai chegar ao ponto de caçar o Megalodon? Aí seria épico, mano Meu Deus Ó, tem uns Duncleostras Eee Ali já não é muito minha praia, né? Agora eu já tenho mais coragem Vem cá, peixe Vem cá Vem cá, peixe Vem cá Aê Não tem conversa não Não corra não Corra não Boa Level up Vai Vem cá Vem cá É brabo? Você não é brabo, garoto? Você não é brabo? Não, 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 não Não, não Eu sou brabo Mano, eu não acredito, mano Não acredito Não Tantas horas dedicadas a isso Ah, eu sou braileiro Eu não desisto nunca Vamos lá Vamos logo começar passando de level Uma vez Vamos lá Vamos pegar um peixe grande agora Vem cá Olha aí Obrigado por deixar essa Ficulenta carne para mim Olha só Vocês viram que maravilha? Pera aí Como é que evolui no feed grow fish? Não é assim, não Ai Depois de muito Pensado A partir de hoje eu decidi Eu vou ser vegano, mano Eu vou ser vegano Eu vou ser vegano Vou começar essas coisinhas aqui Esse negócio aqui Esses plectons Ai, ai, ai Nossa Olê Olê Errou Ai meu Deus Ele está se aproximando Ah Não, não, não Por favor, por favor Tubarão Por favor Demorou demais para eu pegar esse level Tubarão Não Não faz comigo não Não faz comigo não Não faz comigo não, mano Por que não faz isso? Por que não tem? Ah, mano Ah, mano O cara não me deixa viver, velho Mano, é difícil demais, cara Com dog mal Mas também, galera Lembrando que eu estou jogando no hard, tá? Não Tem esse detalhe aí, né? Eu estou jogando no hard Não estou É Aí problematiza Nossa, mano Agora está difícil minha sobrevivência, velho Mano Ah, velho Vou tentar de novo, na moral Olha que absurdo o que está acontecendo ali Minha oportunidade Vou pegar Isso Isso Agora eu vou acabar contigo Agora eu vou acabar contigo, tubarão Agora eu vou acabar contigo, tubarão Eu acabo com esse tubarão Acabo com esse tubarão Eu não posso ir para a boca dele Se eu for para a boca dele, já era, mano Já era Meu dano é muito pouco, mano Meu dano é muito pouco Não vai ser suficiente Não vai ser Não vai ser Não vai ser suficiente Será, mano? Consegui Consegui Fiz justiça pelo meu nome Agora esses tubarões não Não são mais páreos para mim Olha só Nossa Com um tubarão Eu só fui para o level 29, mano Eu dobrei de level, mano Meu Deus Eu agora sou um dog d'água Agora eu sou um gigantesco dog d'água Eu sou Mas peraí que a lei já é um território meio complicado para mim, né, mano? Estava caçando tubarões Estou querendo ir para o meio de Chipacnos 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 e Cronossauro É isso aí Eu vou para isso mesmo Vou ajudar um aqui, ó Vou apagar o daqui agora Porque ele está distraído com o outro Entendeu? E aí, ó Eu acabo com todo mundo ao mesmo tempo Boa! Ictiossauro, Chipacnos Vai tudo embora Plesiossauro Vai tudo embora Vai tudo embora, garoto Levanta com Q3 Vem, Chipacnos Vem, Chipacnos Chipacnos Não vou Não irei virar vegano Não Não mesmo Agora De hoje sou gigante Tubarões Não eras mais problemas para mim Hehehe Hehehe Evolui muito Agora eu sou dogzão E aí, galera O que vocês acham? Vocês querem mais vídeo Feed Grow Fish, mano? Comenta aí para mim, mano Comenta aí para mim Quero a sua opinião nos comentários Porque afinal A nossa jornada Vai ficando por aqui de dog Mas Se você quiser mais Comenta aí Elite 1 milhão Elite 2 milhões Se assistiu até aqui E comenta Quero mais Feed Grow Beijo, um abraço E fui Fui